Música Nem que mais tarde venha me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar me esquecer Nem que eu morra de desejos por você Nem que mais tarde venha me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar me esquecer Amor tem que ser amor e não promessa Chega de você e te conversa Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me amar Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar me esquecer Amor tem que ser amor e não promessa Chega de você e te conversa Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me enganar Amor tem que ser amor e não promessa Chega de você e te conversa Chega de você e te conversa Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me enganar Obrigado 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 As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa e ter um sorriso pra lhe receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me cala, eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos o amor que existe em meu coração Estou na rua, penso em ir pra casa, mas eu perco a graça e a opinião Muitas vezes já me fez sentir que um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa e ter um sorriso pra lhe receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me cala, eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos o amor que existe em meu coração Estou na rua, penso em ir pra casa, mas eu perco a graça e a opinião Muitas vezes já me fez sentir que um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem A quem lhe ama e lhe quer bem Obrigado, obrigado Obrigado, um abração Pode descansar o ouvinte, tudo bem I know I said that I was leaving But I just couldn't say goodbye It was all itself deceiving To walk away from someone who means everything's lying to you You've heard of every lonely day I've heard and I've come back to say Let me try again Let me try again Think of all we had before 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 Let me try no small Think of all we had before We can have it all We can have it all Você e eu, again Just forgive me, Lord, I'll die This land be dry, again I was such a fool to dock you To try to go it all along There's no stand in life without you Now all I do is just exist And think about the chance that made To...